Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo para vocês agora um vídeo lá do nosso querido e amado Vício Nerd Aberturas de Animes Mais Bizarras do Mundo Parte 3 É uma continuação de um vídeo que eu já assisti no canal dele Eu tenho até um react aí dos dois que ele fez, caso você não saiba aí É só você procurar, mas eu vou ver se eu consigo deixar também aí na descrição E também nos comentários fixados para poder facilitar Mas caso eu esqueça, porque o negão aqui é trabalhador, é só você procurar, deixa você ser preguiçoso caramba Eu estarei vencido aqui com você naquele meu esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições Porque o que tem de aberturas, no caso de animes aí, que são bizarras, com certeza Não está no chibi E quando ele falou bizarro e eu vi a Thumb, eu já imaginava que teria algum de JoJo's Mas enfim, né? Vamos ver qual é exatamente Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia Reita, já sabe o esquema poderosa Black Shark Está ali para você me gerar à vontade E continue aí sentadinho, esmentando visualizações E também comentando besteira Para me engajar ainda mais no YouTube Olha, muito obrigado em relação a isso, tá bom? E depois disso você se levanta nesse friozinho gostoso Que está me deixando com esse casaquinho maravilhoso Que ruim, quentinho, mano E você vai dar uma nadada com o tubarão, ué Vem brincar comigo, vem Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro Depois da vinheta, valeu, ué Alexandre Maria Essa série de aberturas bizarras em anime Já tem duas partes que foram postadas Caso você não tenha visto, assista depois, tá? Depois! Agora não Fica aqui no vídeo até o final, beleza? Como vocês gostaram muito dessas duas partes Aqui está... Faça suas palavras as minhas Parte 3, comentando sobre as aberturas mais estranhas e bizarras dos animes Sabe, aquela abertura que você olha e fala What the fuck tá acontecendo aqui, mané? Mas antes de começar, por favor, eu te peço Deixa o like e me anotar aí, cara, que me ajuda bastante Se você gostar desse vídeo, é claro Segue lá nas redes sociais, Twitter e Instagram Tudo aqui embaixo no comentário fixado Se puder se torna mesmo, vai ajudar o canal bastante E agora, sem mais enrolação Vamos começar! Bora! A primeira abertura que vamos falar aqui no vídeo É do anime Dorohedoro Ainda não tive tempo de assistir esse anime Apesar de já estar disponível na Netflix NETFLIX Porém, ele parece ser bem bizarro e caótico E sua abertura é muito doida, cara, sério Primeiro ela começa com o efeito de LSD E depois aparecem uns caras de máscara andando E depois eles se suicidam e viram tinta E essa tinta se transforma no aluno do anime Muito doido Depois aparece uma mina cozinhando em uma cozinha totalmente fodida E um gato perseguindo uma barata Não sei se isso é uma barata, não sei nem se isso é um gato Mas essa é a melhor parte de todas Mano, essa cara dá muito medo Pois é, essa abertura é um caos Como o próprio nome da música já diz E a letra da música se assemelha muito aos eventos que aconteceram esse ano Mas eu particularmente gostei, cara A parte que ela fica com um cutelo cortando que nem um Sonic Dead Red Rock É muito erado, mano Se você achou aquele rap americano de One Piece bizarro Então veja essa abertura de One Piece da Grécia E me diga se ela supera a versão da 4Kids Aí você com certeza deve estar pensando Ah, mas essa abertura até que não tá tão ruim, né É a mesma da japonesa praticamente É, de fato a abertura até que tá legalzinha É até contagiante, sério Essa música não saiu da minha cabeça A mulher que canta abertura até que canta bem, né Isso aí é engraçado a maneira que eles falam, mano Porque a gente não tá muito acostumado com a língua grega Mas que porra é essa? Eu coloquei essa abertura aqui no vídeo só por causa disso, gente Eu não sei se vocês perceberam Mas a letra dessa música não tem absolutamente nada A ver com a letra original da música japonesa Sem falar que aqui o anime nem se chama One Piece E sim Capitão Drake Capitão Drake A aparentemente a emissora que transmitiu One Piece lá na Grécia Não tinha o direito para transmitir o anime Na Grécia Ou seja, era uma exibição pirata E por isso teve que mudar todos os nomes De todos os personagens, golpes, locais e etc Para evitar problemas com direitos autorais Por isso ficar cantando Drake toda hora na abertura, mano Que o anime se chama Capitão Drake, mano Que merda, cara Cara, que história bizarra Tipo, tá pior que os canais daqui Os caras chegaram a dublar um anime pirata, tá ligado? Literalmente um anime pirata, né? Boa Bom, vocês sabem que eu não sou muito fã desse anime Que tá aparecendo aqui na tela, né? Mas nesse vídeo aqui, eu juro pra vocês Eu juro que eu vou tentar ser imparcial Se vocês achavam tosse com aquela abertura que cantava Vai, vai, dinossauro Dinossauro Então se liga nessa versão árabe Pois é Os caras simplesmente pegaram um monte de cenas aleatórias do anime Pegaram uma ação de track e botaram um árabe cantando Uma música com uma letra provavelmente muito clichê Do tipo Naruto é o herói Naruto vai vencer o mal O filme ficou bem zoado Mas combina perfeitamente com o anime Que é horrível A abertura de Mage Dragon é bem legal O rapaz Você falou que ia ser imparcial, cacete Depois fica reclamando Que a kid fica indo aí reclamando nos comentários Exatamente Legal, ela é bem fofa Porém é muito aleatória Ela começa mostrando um chip das dragoas Depois mostra o nome do anime com várias fontes diferentes Depois aparece os personagens dançando Sei lá, acho que é imitando um boneco de posto Sei lá, isso aqui me lembrou a abertura do Chaves Aqui eu vou nem fazer a piada do guião da casa própria O que é isso o Chaves é que é? Os personagens parecem que estão sendo abduzidos por aliens Enfim, é uma abertura bem kawai Kawai-mente aleatória Na parte anterior eu já tinha citado a primeira abertura de Mob Psycho Na verdade eu não sei qual parte exatamente eu citei Mas foi uma das duas partes dessa série Eu citei a primeira abertura de Mob Psycho Que é bem psicodélica e tal E bom A segunda consegue ser pior ainda Isso porque eles misturaram cenas 2D com 3D, mano Vira essa bagunça aí que você está vendo aí na tela Sério, não dá nem pra descrever o que está acontecendo nessa opening É um quebra-cabeça maluco Eu ainda não assisti Só pra vocês saberem Eu vou tentar assistir esse anime aí Porque o bagulho é doido, entendeu? Mas eu vou ver se eu consigo baixar Ou ver nas intra-apps aí da vida, entendeu? É piratamente falando Não falei isso, YouTube Ô, ô, ô Né? A única coisa que faz sentido São as cenas de luta que são bem frenéticas Mas a abertura é bem da hora, cara Daqueles macabros Estilo The Evil Dead Mas que de alguma forma Termina com os dois dançando em uma linda paisagem Vai entender Mas a abertura até que é criativa E ficou bem bonitinha até Ah, Jojo Com certeza é um anime de outro mundo Sério, não existe um anime igual a Jojo Como o anime tem várias temporadas Cada uma mais doida que a outra Chega a ser difícil escolher qual abertura eu devo citar aqui neste vídeo Pois todas elas têm um toque bem peculiar, cara Parecendo que a produção das aberturas de Jojo São feitas assim Tipo, todas elas são bem coloridas Com cores fortes Cheias de detalhes e detalhes Mistura de 2D com 3D e... Muitas battles Cara, na moral Pra mim a terceira abertura de Jojo é a melhor Na moral Pode falar o que vocês quiserem nos comentários Pra mim é melhor Na moral É impossível colocar todas elas tocando aqui ao mesmo tempo Senão vai virar um vídeo só sobre Jojo Mas eu considero todas elas bem viajadas Sem contar que você também vai tomar um copyright se você fizer isso Porque eu já fiz um react das aberturas do 1 ao 9 E tomei um copyright ferrado aqui Mas enfim, né Muito boa, cara Não tô dizendo que é ruim Tem que falar isso toda hora Infelizmente Falando em animes com o personagem Saradex Vocês conhecem esse Bac, né? Acho que vocês conhecem o Bac da Neuriflix Mas saibam que esse anime já teve uma versão antiga Bom, eu não sei muito sobre a versão antiga desse anime Mas a abertura 2 da versão antiga Vai fazer você manter se arrependido de ter clicado neste vídeo aqui Mano Os caras estavam nois de ter criado isso What the fuck, mano? Esses gráficos de PS2, mano A música não tem nada a ver com o anime Olha os pulinho que ele dá, mano Tudo nessa abertura aqui é perfeito Ele andando do lado da logo Ele dando uns pulinho no começo O fogo azul Até os créditos já gigantes Nossa, foi dolorosa A maioria das pessoas não gosta dessa abertura Porque ela é considerada muito sem graça Tipo, não acontece nada nessa abertura, cara Só vem o caneca paradão o tempo todo no meio Com as imagens de fundo mudando Com a música bem calma e triste Eu não vou colocar o trecho da música aqui Porque o meu medo de tomar a copyright da Marvel E a luz fala mais alto Mas eu acho que essa abertura quer passar uma mensagem, cara Mensagem essa que eu não faço a menor ideia Porque eu não assisti esse anime Mas deve ser É muito narguilha Eu acho que é isso que quer passar, entendeu? Que ele fica parado E aí aparecem umas flores do nada ali Então, meu bagulho é doido Então, é muita erva Eu acho que é essa a mensagem Tipo, ele tá triste Não usem É isso Por favor Orientação do Xandão aqui Não aquele Xandão dos bíceps não Esse Xandão negão aqui gostoso Que é mestre daquele Xandão que vocês concluem Entendeu? Ele é discípulo meu Enfim, né? Esquece Desculpe! Tem a ver com a personalidade do protagonista Com eventos que acontecem com ele durante o anime Mas não deixa de ser uma abertura bem estranha, né? Então, se você assistir o anime Fala qual mensagem essa abertura quer passar, cara E se ela realmente tiver alguma mensagem, né? Porque pode ser apenas uma abertura feita de maneira barata Eu acabei de falar aqui, tá visto, né? Deixa essa daí que eu falei Aí no ar, pessoal pensar Mas eu acho que é isso mesmo É isso Falando em aberturas sem graças Vamos falar da incrível abertura de A Kunohana E ela é incrível porque Ela não tem nada! Mano, sério Tipo, a abertura é isso daí, mano É esse fundo branco com uma música nada a ver Quer dizer, a música fala sobre flores e pecados Algo que tem a ver com o anime, né? Mas, tipo, é só isso, mano É só essa música e mais nada Parece que os caras não sabiam o que botar nessa abertura Isso sim é uma abertura barata e preguiçosa Já não basta um anime ser horroroso A animação ser horrorosa A abertura também tem que ser horrorosa Quem diz o encerramento, mano? Mano, pelo amor de Deus, cara Aquilo parece coisa do diabo E pra fechar essa lista maravilhosa Vamos falar de uma abertura de um anime bem famoso Que eu aposto que vocês conhecem Ah Dragon Ball Z Da Itália Pois é A Itália, assim como vários outros países Tem uma mania muito doida de querer modificar as aberturas Ao invés de simplesmente traduzir a original Às vezes fica algo super tosco Como a abertura de Cavaleiros do Zudí Cavaleiros do Zudí Mas nesse caso aqui a música até fica legal Ela é bem contagiante até O problema é que ela não combina nem um pouco com o anime Tipo, ela é alegrezinha demais, cara É um anime com multas de sangue E toda hora tem que repetir o nome do anime Nossa Fim, o que você achou dessa abertura? Aliás, de todas as aberturas que eu citei nesse vídeo Uma bosta Tuspilos Caralho, velho Tá, é isso aí, galera Esse daí foi o vídeo do Vício e Nerd, beleza? Mostrando aí as aberturas mais loucas dos animes E bem bugadas, né? Enfim, mas Que tem aquele Aquela pegada bem legal ali até Bom, nem todos Mas enfim E é isso Espero que vocês tenham curtido o meu react O link desse vídeo dele estará na descrição Se vocês quiserem mais vídeos dele Caso vocês sabem que eu não vi Melhor dizendo, algum vídeo do Vício e Nerd Que, cara Não foi todos os vídeos do canal dele que ainda assisti Caso vocês vejam algum que eu não tenha visto Entendeu? Pode deixar nos comentários E se aqui ainda estiver muito comentado E ups, né? E likes e tal É o que eu estarei vendo com vocês, beleza? Então tá combinado é isso aí Muito obrigado a todos Aguantem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Exatamente Alexandre Mária Boa 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 Boa